Confundir 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 Crescimento 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 Trabalhos 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 Pia 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 Balão 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 Geneticamente 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 Instantâneo 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 Ilha 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 Princesa, esfarrapado, 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 confundir, confundir. Crescimento, crescimento, trabalhos, trabalhos, pia, pia, balão. Balão, geneticamente, geneticamente, instantâneo, instantâneo. Ilha, ilha, princesa, princesa, esfarrapado, esfarrapado, luva. Luva, luva. Luva, luva. Luva. Marinheiro. 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 Tópico. 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 Explosão. 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 Nomear. 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 Cidadão. 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 Visita. 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 Em direção a. Em direção a Em direção a Característica 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 Luva Luva Tradicional Tradicional Marinheiro Marinheiro Tópico Tópico Explosão Explosão Nomear Nomear Cidadão Cidadão Visita Visita Em direção a Característica 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 Favor 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 Grito 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 Jarro 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 Humor 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 Exatamente 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 Energia 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 Sorriso 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 Indicar 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 Se 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 Ordenar 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 Grito 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 Energia 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 Sorriso 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 Indicar Indicar Se 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 Ordenar 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 Propósito 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 Fraco Osso 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 Assustador 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 Oriental 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 Lembrar 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 Acima 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 Morte 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 Sexo 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 Parlamento 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 Propósito Propósito Fraco Fraco Osso Osso Assustador Assustador Oriental Oriental Lembrar Lembrar Acima Acima Morte Morte Sexo Sexo Parlamento Parlamento Calma 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Nosso 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 Dor 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 Contiúso 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 Pervivo Habilidade 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 Profundo 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 Convite 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 Posição 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 Em 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 Calma 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 Um negócio Um negócio Nós 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 Dor Dor Conteúdo Conteúdo Habilidade 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 Profundo Profundo Convite Convite Posição 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 Em 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 Jardim da Infância 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 Torta 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 Querimbo, 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 discar, discar. Ovelha 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 Publicum 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 Mundo 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 Olavo 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 Avançar 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 Interruptor 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Torta Torta Carimbo Carimbo Discar Discar Ovelha 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 Ao lado, avançar, avançar, interruptor, interruptor, turista, turista, turista. Sensato, 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 qualidade, qualidade. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Todos. 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 Caverna. 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 Sério. 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 Fábula. 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 Miserável. 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 Frase. 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 Turista. 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 Sensato. 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 Qualidade. Qualidade. Meio ambiente. Meio ambiente. Todos. Todos. Caverna. Caverna. Saverna. Career. Mar quieras. Séria. Superfície 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 Gerente 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 Laço 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 Capítulo 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 Relativo 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 Salto 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 Arranjo 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 Interprestar Mal Interprestar Mal Interprestar Mal Interprestar Mal P P pé, 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 consciente, 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 superfície. Gerente, gerente, laço, laço, capítulo, capítulo. Relativo, salto, arranjo, arranjo. Interpretar mal, interpretar mal, pé, 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 consciente, consciente, selvagem. Selvagem, selvagem, selvagem. Massa, 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 massa. Comprimido, comprimido, comprimido. Atenção. Atenção. Atenção Atenção Nenhum 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 Trimestre 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 Borda 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 Concentrado 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 Droga 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 Compartilhar Selvagem Selvagem Massa Massa Comprimido Comprimido Atenção Atenção Nenhum Nenhum Trimestre Trimestre Borda 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 Concentrado Concentrado Droga Droga Compartilhar Compartilhar Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Círculo 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 Nascimento 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 Equipamento 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 Arquiteto 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 Explorar 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 Cachorro 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 Helicóptero 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 Intentares 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 Colecção 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 Esboço Esboço Projeto Esboço Projeto Círculo Círculo Nascimento Nascimento Equipamento 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 Arquiteto Arquiteto Explorar Explorar Cachorro Cachorro Helicóptero 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 Intentar Intentar Colecção Colecção Surpreender 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 Ruz 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 Topo 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 Reclamar 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 Perto 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 Enterrar Intigaar 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 Twee kaars Twee kaars Twee kaars Twee kaars Refeição 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 Tentativa 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 Rã 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 Surpreender Surpreender Ruz Ruz Topo Topo Reclamar 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 Perto 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 Enterrar 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 database Tec C Tentativa C No í드�edo Rã Acordo Rã Briante 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 Expedição 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 Desempenho 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 Cheveiro 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 Golpe 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 Macaco 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 Reescrever 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 Ano 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 ano, recibo, 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 estabelecer, 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 brilhante, brilhante, expedição, expedição, desempenho, desempenho, chuveiro, chuveiro, golpe, golpe, macaco, macaco, reescrever, reescrever, ano, ano, recibo, recibo, estabelecer, estabelecer, cliente, 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 automóvel, 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 assistência, 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 faço, 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 conto, 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 único, 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 curioso, 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 sangue, 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 sangue Estalar 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 Cliente Cliente Automóvel Automóvel Assistência Assistência Faço Faço Conto Conto Único Único Curioso Curioso Sangue Sangue Advertir Advertir Estalar Estalar Geleia 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 Responder 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 Importam. Cantar. 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 Silencioso. 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 Valioso. 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 Assim. 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 Eleção. 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 Joelharia. 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 Reciclar. 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 Geleia. Geleia. Responder. Responder. Importam. Importam. Cantar. Cantar. Silencioso. Silencioso. Valioso. Valioso. Assim. Assim. Eleção. Eleção. Joelharia. 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 Reciclar. 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 Poluição 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 Quiloroso 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 Presente 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 O O O O O Para 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 Molhado 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 Mensagem 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 Nuvem 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 Marinho 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 Cabelo 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 Poluição Poluição Queiloroso Queiloroso Presente Presente O O Para Para Molhado Molhado Mensagem Mensagem Nuvem Nuvem Marinho Marinho Cabelo Cabelo Microfone 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 Dificuldade 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 Evita 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 Guia Guia Vela 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 Nem 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Placão 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Função 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 Microfone Microfone Dificuldade Dificuldade Evita Evita Guia 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 Vela Vela Nem Nem Também A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Placão 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 Não mais Não mais Não mais Função 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 Pressa 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 Resposta 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 Péle 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 Campanha 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 Dispositivo 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 Prisão Sofra 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 Capacete 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 Pequeno 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 Câmara 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 Resposta Resposta Pele Pele Campanha Campanha Dispositivo Dispositivo Prisão Prisão Sofra Sofra Capacete Capacete Pequeno Pequeno Câmara Câmara Do 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 Leão Agora 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 Célula 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 Aceitar 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 Separado 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 Amedrontar 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 Terra 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 Do 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 Agora Agora Célula Célula Pensar Pensar Aceitar Separado Separado Ambrontar Ambrontar Livro Livro Terra 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 Suspiro 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 Pots 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 Vida 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 Regra 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 Agra Agra Comete Como Aconte Agra Aun Con Comete S sent Cont不到 N servi Compá Con Aceno com a cabeça Membro 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 Enigma 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 Galão 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 Formiga 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 Suspiro Suspiro Pote Pote Vida Vida Regra Regra Roda Roda Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Membro Membro Enigma 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 Galão Galão Formiga 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Projeto 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 Trancar 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 Colcar 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 Contemplar 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 Libra 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 Multidão 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 Mascarar 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 Engenharia 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 Deixei 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 Apoio Apoio SUPORTE Apoio SUPORTE Projeto Projeto Trancar Trancar Colocar Colocar Contemplar Contemplar Libra Multidão Multidão Mascarar Mascarar Engenharia Engenharia Deixei Deixei Cooperação 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 Nós 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 Transiunte 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 Charme 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 Grávida Charme 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 tempestade 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 do mar do mar do mar do mar graduado 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 palácio 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 cooperação cooperação nós nós transiunte transiunte charme charme grávida grávida lista tempestade 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 do mar do mar do mar graduado graduado palácio palácio para trás para trás para trás para trás doença 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 poeta 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 ferro ferro piedade sobre 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 educavam 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 preço 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 flutuador 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 para trás para trás Doença Doença Poeta Poeta Dobra Dobra Ferro Piedade Piedade Sobre Sobre Educado Educado Preço Preço Flutuador Flutuador Definitivamente 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 Dimit, 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 Submarino, Submarino, Submarino. Desenhar, 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 Traço, 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 Traço. Esperança, Esperança, Esperança. Mês. 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 Poluídos. 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 Braço. 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 Força. 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 Submarino Submarino Desenhar Desenhar Traço Traço Esperança Esperança Mês Mês Poluir Poluir Braço Braço Força Arma 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 Relógio 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 Aventura 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 Folha 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 Duvidamente 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 Cheiro 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 Brigo 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 Fanha 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 Pombo 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 Reserva 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 Arma Arma Relógio 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 Aventura Aventura Folha 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 Devidamente Devidamente Cheiro Cheiro Perigo 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 Falha Falha Pombo 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 Reserva 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 Destruir Reserva Resgatar –d Caraca Resgatar Silence Atraente 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 Completo 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 Também 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Despacho 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 Restaurante 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 Levantar 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 Médico 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 Destruir-se Destruir-se Resgatar 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 Atraente Atraente Completo Completo Também 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Despacho Despacho Médico Restruir-se Restaurante Restaurante Mandar Restaurante Осin Estran Begraci Restuarante Realmente. 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 Opinião. 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 Cicard P. Cicard P. Cicard P. Cicard P. Lixo. 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 Permanecer. 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 Transmissão. 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 Casamento. 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 Esboço. 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 Sentar. 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 Postar. 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 Realmente. Realmente. Opinião. Opinião. Ficar de pé. Ficar de pé. Lixo. 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 Permanecer. Permanecer. Transmissão. Transmissão. Casamento. Casamento. Esboço. Esboço. Sentar. Sentar. Postar. Postar. Prejuízo. 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 Passeio. 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 Amostra. 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 Masca. Com. Consão. Conchão. Mosca. 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 Mosca Mosca Justa 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 Experimentares 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 Condição 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 Embrujo 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 Prejuízo 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 Passeio Passeio Amostra Amostra Condição 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 Mosca Mosca Justa Justa Experimentares 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 Condição Condição Embrujo 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 Vidro 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 Até 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 Quer 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 Pastor 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 Inferior 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 Aranha 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 Científico 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 Oxigênio 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 Criança 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 Imaginação 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 Morto 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 Até Até Quer Quero Quero Pastor Pastor Inferior Aranha Aranha Científico Científico Oxigênio Criança Criança Imaginação Imaginação Morto Morto Corrigir 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 Precisar 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 Estado 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 Diretor 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 padronizar I I I I Herói 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 Tela 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 A A A A Parceiro 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 Corrigir Corrigir Precisar 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 Estado Estado Diretor Diretor Padronizar 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 I I I Herói Herói Tela 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 A A Parceiro Parceiro Desenvolvimento 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 A avorcer suavemente siena referir frizz frizz ebaña 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 pulgar 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 ru 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 Lixo Lixo Desenvolvimento Desenvolvimento Alvorecer Alvorecer Suavemente Suavemente Siena Siena Referir Referir Abelha Abelha Polgar Polgar Posso Posso Pecote Pecote Lixo Lixo Reunir 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 Basquetebol 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 Negligência 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 Aldeia Intromper Interromper Interromper Honestidade 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 Partida 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 Liga 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 Juntos 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 Reunir Reunir Basquetebol Basquetebol Negligência Negligência Genético Genético Aldeia Aldeia Interromper Interromper Honestidade Honestidade Partida 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 Liga 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 Juntos 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 Metade 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 slider Deslizar 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 Representar 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 Sucesso 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Desajo 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 Desejo Diferente 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 Grama 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 Arranha-seu 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 Amizade 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 Metade Metade Deslizar 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 Representar 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 Sucesso 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 Mais velho Mais velho Desajo Desajo Diferente 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 Grama 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 Arranha-seu Arranha-seu Amizade Amizade Afiado 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 Recitar Placa 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que 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 Toro 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 Engenheiro 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Rápido 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 Bastão 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 Afiado Afiado Recitar 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 Placa Placa A não ser que Que A não ser que 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 Toro Toro Engenheiro 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 E NECESSÁRIO NECESSÁRIO CORRIDA 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 D D D D PROVA 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 AGÊNCIA 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 RUTEIRO 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 SOLTEIRO 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 UNIR 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 Favorito 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 Clima 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 Necessário Necessário Corrida Corrida D D Prova Prova Agência Agência Roteiro Roteiro Solteiro Solteiro Unir Unir Favorito 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 Clima Clima Isto 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 Marizo 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 Ego 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 Sucar Chucar 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 Sombrio 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 Futuro 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 Linha 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 Fabricante 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 Lobo 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 Isto Isto Marido Marido Ego Ego Chocar Sombrio Sombrio Futuro Futuro Linha Linha Continente Continente Fabricante 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 Lobo Lobo Bem Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Concha 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 Passatempo 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 Tudo 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 Discordar 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 Você 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 Engraçado 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 Oficina 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 Maravilha 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 Falta 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 Bem-sucedido 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 Concha Concha Passatempo Passatempo Tudo Tudo Discordar Discordar Você Engraçado Engraçado Oficina Oficina Maravilha Maravilha Falta Falta Abuso 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 Erros 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 Mudança 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 Hospedeiro 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 Relação 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 Superação 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 Planeta 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 Balanço 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 Respirar 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 Poder 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 Abuso Abuso Arroz Arroz Mudança Mudança Hospedeiro Hospedeiro Relação Relação Superação 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 Planeta 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 Balanço Balanço Respirar 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 Brilho Cupa 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 Louco 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 Friir-se 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 Metro 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Susto 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 Frequência 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 Negativo 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 Arremesso 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 Brilho Brilho Culpa Culpa Louco Louco Ferir Ferir Metabol Jardim Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Susto 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 Frequência Frequência Negativo 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 Arremesso Arremesso Aceita 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 Esmagas 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 Fada 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 Bastante 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 Latido 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 Trigo 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 Tris 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 Solgave 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 Orgulho 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 Aceita Aceita Esmagaço Esmagaço Fada 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 Bastante Bastante Latido Latido Trigo 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 Parece Hora Hora Solgave Solgave Orgulho 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 Obrigado.